Olá, 2ª grade! E aí, gente? Como é que vocês estão na English Class de hoje? Vamos ver mais uma vez o que a gente viu na última aula. Olha só! Quando a gente quer falar sobre algo de desejo, que a gente deseja, a gente usa o verbo querer. Eu quero, ele quer. E para falar o verbo querer, vocês lembram? É só a gente falar want. Want. Olha como termina com o barulhinho do T. O barulhinho do T sozinho em inglês, a gente coloca só a pontinha da língua, lá no céu da boca, mas quase encostando na parte de trás desses dentes aqui. desses dois dentes da frente. E aí? Want. Se a gente quer falar que quer algo, a gente costuma colocar só mais esse pedacinho aqui. To. Want to. Want to. Isso mesmo. Atenção, quem lembra dessa parte? E tem duas maneiras da gente falar o verbo want. Se a gente falar com, na frase, essas pessoas aí, I, eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas, a gente vai usar want, assim mesmo como a gente aprendeu. Want to. E não pode esquecer que qualquer pessoa que esteja na frase, seja nome, seja alguma palavrinha relacionando alguém e possa ser substituído por essas palavras aí, esses pronomes, I, you, we, they, qualquer nome que seja substituído. Por isso, a gente também vai usar want to. Want. Want to. Agora, se na pessoa da frase tiver he, ele, she, ela, ou it, ele ou ela para animais, objetos, se tiver essas três pessoas na frase, ao invés de falar want, a gente só vai colocar um s no final. A gente vai falar wants to. Wants to. Não pode esquecer que se na frase tiver o nome de alguém ou alguma palavra que determine alguém e seja substituído por he, she ou it, a gente também vai usar want to. Ok? Lembraram? Então, olha só. Vamos jogar um game. Eu quero saber se vocês estão lembrando mesmo dessa regrinha. Eu preparei um quiz para vocês responderem. Are you ready? Vocês estão prontos? Então, vamos lá. Olha só. Começando bem fácil. se a gente tiver she, ela, she na frase. Como é que vai ficar nosso verbo? Vai ser want ou vai ser want com s? O que será que a gente coloca quando a gente tem she na frase? Quem lembra? Want Isso mesmo. Want. Want. Very good. Agora, se a gente tiver we. we, 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 nós. O que a gente vai usar? Want ou want com s? Want ou want? We. O que será que é, hein, gente? Vocês lembram? Quando a gente tem we, significa nós. A gente vai usar want. Very good. Congratulations para quem acertou. Vamos para o próximo. He. Ainda está fácil. He significa ele. Quando a gente tem he na frase, como é que a gente vai deixar o nosso verbo? Eu vou até colocar meu rostinho aqui para cima um pouco. Pronto. Como é que a gente vai deixar esse nosso verbo? Quando a gente tem he na frase. Want Want ou want? Já sabem? Quando a gente tem he, a gente coloca o once. Então, S. Once. Lembrando que não significa que o verbo está no plural. Não, não. A gente só usa esse verbo quando a gente estiver na frase. She, he, or it. Ou qualquer pessoa que possa ser substituída por essas palavras, ok? Vamos continuar. Agora que eu quero ver. My mother. My mother. Vocês lembram o que significa my, my, mother? Minha mãe. Isso mesmo. Minha mãe. My mother. Será que a gente vai usar want? Want. 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 Nós temos que pensar. My mother. Minha mãe. Pode ser substituído por qual palavra? Pode ser substituído por we? Nós. Não. Pode ser substituído por they? Eles ou ela? My mother? Minha mãe? Não. Pode ser substituído por I? Eu? Não. Então, com que palavra, com que pronome a gente substitui my mother? O que a gente pode dizer também ao invés de my mother? Ela. Muito bem. Ela em inglês é she. Então, quando a gente tem she, a gente utiliza o verbo wants. Por isso, se a gente tiver na frase my mother, a gente também vai utilizar wants. Porque my mother pode ser substituído por she. Viu como é fácil? Vamos continuar o nosso quiz. Olha só. My friend and I. My friend and I. My friend é meu amigo. I sou eu. Então, meu amigo e eu. My friend and I. O que a gente vai usar? Vai ser want ou vai ser want? O truque é sempre lembrar com que palavra a gente pode substituir essas pessoas. My friend and I, meu amigo e eu, pode ser substituído por ele? Ele não. Por quê? É ele, mas eu também. Pode ser substituído por you, você? É my friend and I. Meu amigo e eu. Então, não pode ser você nem vocês. Já sei. My friend and I pode ser substituído por nós. We em inglês. Se é we, a gente vai colocar want ou want. Palmas para quem acertou. Palmas para quem colocou want. Very good, guys. Congratulations. My friend and I pode ser substituído por we. Nós. Então, vai ser want. Próximo. Children. 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 Alguém sabe o que significa essa palavrinha? Children. Children. Quer dizer crianças. No plural. Ou seja, mais de uma criança. Crianças. Children. Você tem mais de uma criança. São children. São crianças. E vou usar want ou want. Será que eu vou usar want porque está no plural? A teacher já falou que esse S aí do want não tem nada a ver com o plural. Não tem nada a ver com ser mais de um. Children. São crianças no plural. Então, elas podem ser substituídas por que palavra? She. Ela. Não. Ela é uma só. You. Você. Não dá. Crianças. Você. Não. E se a gente utilizar we. Nós. Não. Porque eu estou falando delas, das crianças. Elas. Já sei. Crianças podem ser substituídas por elas. Elas em inglês é they. Quando a gente tem they, a gente usa want ou wants. Muito bem. A gente usa want. Sem o S. Great, guys. A cat. A cat. Que palavrinha é essa cat? Lembraram? Isso mesmo. Gato. Cat. Gato é um animal. Então, a gente pode substituir por quê? I. Eu. Eu não sou um cat. We. Nós. Também não. Já sei. A Tietchan falou que quando a gente fala de animais, objetos ou fenômenos da natureza, a gente usa a palavrinha it. It. E quando a gente tem a palavrinha it como pessoa, como sujeito da frase, a gente coloca want ou want? It. 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 It a gente vai usar want. Congratulations pra quem adivinhou essa. E agora, se eu falar a baby? Baby. A baby. A baby. Por que palavra, por que pronome eu posso substituir baby? You. Você. You're not a baby. They. Eles. Não. É um bebê só. A baby. A baby. Pode ser ele ou ela. Ou então, em inglês, he or she. Quando a gente tem he ou she como sujeito da frase, a gente vai usar want ou want. Quem lembra? He, she, it. A gente usa want com S. Very good. Próxima. Se eu tiver dois nomes assim na minha frase. Beatriz e Gabriel. Beatriz e Gabriel. São duas pessoas. Duas pessoas. Beatriz e Gabriel. Será que a gente vai usar want ou want? Já sei. A gente vai ver por que pronome a gente pode substituir Beatriz e Gabriel. Olha só. Beatriz e Gabriel. Pode ser substituído por I. Eu. Não. Pode ser substituído por we. Nós. Não. É Beatriz e o Gabriel. Agora, pode ser substituído por they. Eles. Pode. Eles. Pode. They. Quando a gente tem they como sujeito da frase, a gente vai usar want ou want. Quem lembra? É só a gente lembrar, gente. A gente só vai usar o S quando for he, she, it. Essas três pessoas somente. They não está nessas três pessoas. Então, a gente vai usar want. Isso mesmo. Want. Agora, se eu falar só esse nome, Julia. Julia. Se só Julia for o sujeito da minha frase, eu vou usar want ou want. Julia. O que será que é em? Já sei. A gente vai ver com que pronome a gente pode substituir o nome Julia. O nome Julia pode ser substituído por you, você? Pode ser substituído por we, nós? Não, Julia não tem nada a ver com nós. Pode ser substituído por I, eu? Já sei. Julia é um nome de menina. Então, pode ser substituído por ela. Ou seja, she. Quando a gente tem she, a gente usa want ou want. Já lembraram? É só pensar nos três. He, she, it. Ih, tem he, tem she. Então, quando a gente tiver she, a gente vai usar wants. Excellent, guys. Ó, a teacher Carol está lá. I'm sending good, 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 good vibes for you, ok? Tô com muitas saudades. Bye, bye. Thank you.